. Beleza, vamos abrir a porta, pessoal! Estou livre! Estou livre! Onde está a marcação? Mandou a greia! Ei, enviá-lo! Me enviá-lo! É tão desculpa, pessoal! Continua! Passa, passa! Oh, great stuff! Quick, quick, quick! Hey! Yeah, 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 yeah! Jump in! Jump in! Yes! Mas empurrou! Entro! Passa, passa! 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 Isso! Nice one! Come on, man! Passa! 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 Look at me! Look at me! Look at me! Look at me! Passa! No, no, no! Amin, Amin! Amin, Amin, Amin! Amin, Amin, Amin! Estou livre, estou livre! Estou livre, estou livre! Amin, Amin, Amin! Amin, Amin! Amin, Amin! Amin, Amin! Amin, Amin! Amin, Amin! Amin!